Galera, como vocês sabem, acompanha a Jiu Life aqui, eu trago vários desafios de todo tipo de arte marcial Kung Fu vs Karate, Karate vs MMA, Jiu Jitsu vs Capoeira, qualquer Nunca tem uma arte soberana, nunca tem uma arte soberana Tem dia que o Jiu Jitsu ganha, tem dia que perde, Kung Fu ganha, perde, Muay Thai ganha, perde e por aí vai Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui, que foi um desafio que eu senti mais raiva no coração dos caras que estavam sendo desafiados ali Foi um desafio Karate vs Muay Thai É zoeira galera, eu já trouxe desafio pra caramba aqui, vocês sabem né Mas com essa raiva e com esse sangue no zóio, principalmente do cara do Karate Eu acho que esses caras eram tretados, dedo e ensino fundamental, porque não tem base Caras saíram na porrada, sem luva, sem proteção, chicote estalando Eu acho que não podia acertar no rosto o soco, mas o resto tava liberado O cara do Karate não queria perder mais de jeito nenhum E eu não sei o resultado não hein Vou fazer meio que uma reação aqui, porque eu recebi essa luta aqui mano E eu sei que o pau queimou, porque eu senti um pedacinho Mas eu não sei como é que foi o desfecho Quem será que ganhou essa desgrama aí hein rapá Só sei que véi, não teve soltinho não Vamos ver aí Então vai começar aí rapaz, ó Karate vs Muay Thai mano, o chicote estalou Tá doido rapaz, cada bicuda na canela Véi, os caras, e a base desse cara do Karate Parece que o cara tá chutando na parede Os caras do Karate também é muito duro né mano Olha só rapaz, e a bicuda comendo solto ali, chicote estalando, você tá doido E ali, mano, não vale soco na cara tá, a única regra é essa O resto, eita, o que que é esse rapaz Meu Deus do céu, que diabo que foi isso Que ela meteu um envolê invertido ali rapaz, melu e quadrado Meu Deus do céu, olha só Se pega no pé do orelha já era O cara do Muay Thai defendeu certinho né, a sorte foi essa Ó, tô falando pra você com o cara do Karate, tá, tomou um pretende estragado rapaz Ó, parte pra cima sem dó, é briga de escola É briga do aula no recreio Sabe aquela briga assim que você Fala pro seu amigo comer só um pedaço do salgado Ele come o salgado com a inteira e você sai na porrada com ele Então, é essa briga que eu tô falando Falei que é sem regra Ali, voltando pro meio Beleza, ó Chicote estalando ali, o cara dando a bicuda ali ó Nas costelas do cara do Karate O cara não tá nem sentindo mano Olha só E parou a luta ali, voltou pro meio né Lembrando galera que não vale dar soco no rosto, tá Porque tá sem luva, imagina só Toma porrada dessa no meio da cara sem luva, tem a dor, quebra tudo O cara do Karate ali mano, o bicho é uma rocha hein Vai que tomou no saco Você toma nos ovos ali, eu queria ver ele segurar Aí ele ia ficar duro não Ali ó E toma em bicuda pra cima, pra baixo ali E toma na cara Ó, eu tô falando pra você Tomou no zóia ali e já parou E já voltou a luta ali Que não tem essa de mim não, chorinho aqui não E parte pra cima ali ó Dando um soco pra tudo quanto é lado ali ó Voltando pro meio ali O cara do Karate quer ganhar essa luta de todo jeito rapaz Pra ele não tem coisa melhor no mundo do que ganhar do cara do Muay Thai Isso com certeza foi um desafio né Essa academia aí aparentemente Deixa eu ver aqui Aparentemente parece ser a academia de Muay Thai né Ou de Karate, não sei Eita, o que que é isso rapaz? Nossa Ele deu uma canelada bem na testa do Karateka mano E mano Ele chutou meio que por querer né galera Que que é isso Ó, chegou a machucar o pé Ah, pedindo desculpa né Todo mundo é assim né Vamos sortim, dá ali a cotovelada daquela Pô, bem no meio da testa Ai desculpa, foi sem querer Sem querer o caramba rapaz Foi sem querer nada não Você chutou alto pra pegar Chama a polícia lá Cartão vermelho, tá expulso Tem nessa Nem necessidade de chamar o VAR não Ó E ali ó Será que vai conseguir voltar? Já manda ali um replay ali da Do pirocópito que ele deu ali no No caso do Muay Thai ali Olha só rapaz Foi top esse golpe aí Se vai mais alto Vortou a luta? Ó, vortou Chicote já tá estalando de novo rapaz Tá doido? Agora vamos Agora o Karate tá inspirado Baixou o bruxilirê E parte pra cima ali E o que que vai acabar a luta? Acabou a luta e não tem resultado O que que é esse doido? Ué Rapaz Não tem que foi nada Não tem a luta completa Que diabo foi isso aí doido? Não tem a luta completa Ninguém nunca vai saber Quem ganhou essa parada aí Mas mano Já viu isso rapaz? Esses desafios aí Não costuma ser assim Final da Champions League não rapaz Que os caras batem Mas sem dó mesmo Esse cara do Karate E o bichinho tava engasgado hein mano Você tá é doido O bicho queria morte Queria sangue Queria Mortal Kombat Sem dó A do Muay Thai Pra comer assim E sai daqui satanás Então é doido Rapaz São desafios que acontecem aí né Mas aceitou o desafio Então Segura o chubo Que o chubo O chubo vem grosso rapaz Deixa no comentário aí Qual que é a sua arte doido? Qual que é a arte que você faz? Vamos fazer uma enquete aqui Porque Julaife né Pô Vem do Jiu Jitsu e tudo mais Mas Aqui nesse canal A galera da arte marcial Tá em peso aqui mano Então comenta o que você achou da luta E embaixo você comenta Qual que é a sua arte marcial Qual que é a arte que você defende Você fala assim na mano Eu faço essa Porque essa é a mais rica doido Mas sim galera Esse foi o vídeo Todas as informações aqui De camisetas e tudo mais Tá aqui embaixo É só clicar Vai direitinho pra lá Você escolhe seu produto Chega na sua casa Com brinde exclusivo Então é top Deixa o like Se inscreve no canal Estamos quase batendo 400 mil inscritos Olha só rapaz Graças a madrinha O santo E a vocês Você viu né mano Falei até Em outras línguas estrangeiras Aqui pra vocês Gajinha ficando por aqui Até a próxima e Pui